Assim como eu, muitas pessoas na escola passam por isso, que tem um sonho que simplesmente não se enquadra nos quesitos que a escola está ali para te passar. Eles falam assim, essa é a vida boa para você, vai lá, aí eles querem botar todo mundo igual, né? Imagina se cada um realmente se questionasse, se cada um realmente pensasse por si. E quanto mais cedo a gente trabalhar essa lógica reflexiva, essa lógica de questionar, mais chances a gente tem deles não serem enquadrados, né? Porque ninguém suporta ficar num lugar em que só tem pressão, pressão, pressão e nunca um ambiente de amizade, uma coisa confortável, uma coisa igual. Uma pessoa quer ensinar aquela matéria porque em algum lugar está escrito que ele deveria ensinar aquela matéria. Como já diz, né? Grade, vamos lá. Você fica preso, usa a currícula, mas é, atrás das grades. Se você é ensinado de um jeito, você provavelmente vai ensinar o seu filho do mesmo jeito que foi ensinado. A não ser que alguém meio que abra sua mente ou quebre essa barreira de que as coisas precisam ser assim. É porque a base da educação está horrível. Horrível. Tudo tem que mudar da base, da base, lá embaixo, tem que mudar. A educação agora é só uma disciplina de ensaio muscular, né? É isso que a educação, a gente está sendo educado e aí ficou bom, a gente só está decorando por isso. Acabou, a educação acabou. Já está, vai, vai, tem que acontecer alguma coisa. Eu acho que já foi. Você não aprende a pensar, você aprende a decorar, você aprende, né, a passar de ano. Eu acho que agora ela está sendo um ponto crítico. A educação realmente está, vamos dizer, deseducada. É fundamental que todos entendam que essa é de todos, tanto dos alunos quanto do professor. Com certeza. O aluno, ele tem medo. O professor, ele tem medo de questionar, ele tem medo de uma coordenação, ele tem medo de uma direção. E é historicamente justificável, saca, a hierarquização dessas coisas e a mecanização dessas coisas. A gente está caminhando para uma sociedade cada vez mais sistematizada. Então, eu acho que passa por essa questão do tempo, né? Por que tem que ser esse tempo fechadinho? Por que tem que ser nesse espaço físico da escola, entre esses muros, nesses limites, né? Para você, estou saindo. Para mim, é como se os muros de uma escola fossem muito mais do que muros físicos, né? Fossem barreiras muito maiores no campo ideológico. Não só o professor aluno, mas a escola como um todo, estar preparada para perceber e receber as diferenças, as mais diversas. Então, como também construir uma escola que ofereça um ensino de qualidade e uma liberdade, autonomia para todos os personagens envolvidos e que também seja acessível? F 땡 eches para infrastrang translates ao JEVEI. Levante casa do Cofão. Vamos lá. Э Cáss.